Aí pessoal, mais uma noite aqui E graças a Deus a parte que ficou para a gente concluir, nós concluímos Foi toda essa área aqui Essas vagas daqui também Todas elas nós fizemos Veio na parede, né? Essas aqui Que é um complementar de moto O restante deve ficar Onde tinha iluminação aqui Que eles deixaram para a gente Nós executamos a pintura Agora são 11h41 da noite Começamos, era 8h30 8h45 mais ou menos Então foi menos de 3 horas Nós conseguimos fazer toda essa etapa aqui Com bastante empenho E estamos bem cansados Porque serviço noturno A gente faz Porque, infelizmente, nós temos que atender a solicitação E às vezes o serviço só pode ser feito à noite Como aqui, né? Então a gente não pode desperdiçar Ainda mais que agora está na época de chuva Desperdiçar um serviço Um serviço que é coberto, né? Está chovendo lá fora A gente vê que estava chovendo Isso, isso, agora já pagou Isso é toda essa área aqui Foi feita hoje, viu? Isso que eu estou mostrando Então, como eu estava dizendo Alguém que fizesse esse tipo de trabalho Com qualidade e rapidez E aí o pessoal lá nos indicou Então isso é importante Beleza? Estou bem cansado Mas feliz por ter realizado O que a gente veio E se propôs a fazer, né? Beleza? Quem puder se inscrever Para acompanhar aí nossas sagas Nossos trabalhos diários Noturnos No fim de semana E se inscreve aí no canal Com mais um pouco aí do nosso trabalho Aqui foi tudo revitalização Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E agora Seguindo para casa Levar a Elton Ramos E depois voltar para mim Eu estou com muita dor nas costas Eu estava até com vontade De tomar um Relaxante muscular Já para ir aliviando Mas como eu já estou com sono E aí à noite É melhor não tomar, né? Senão eu posso continuar no volante E ao invés de chegar em casa Eu vou chegar no hospital Ou sem ideia Cansado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí